Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo mostrando como é que eu fiz a descoloração do cabelo E assim, eu vou mostrar pra vocês tudinho que eu fiz, mas é claro que não foi no mesmo dia que eu obtive essa cor aqui Vocês vão ver um pouco assim, vai parecer que eu fiz as coisas que deu errado, que não deu certo Mas deu certo sim, né? Porque vocês sabem, cabelo preto é difícil de descolorir É complicado, ele não fica assim uniforme no mesmo dia É da outra vez, eu também tinha feito, né? Dois anos atrás eu tinha feito a descoloração eu mesma em casa com a minha cunhada Vou deixar o link aqui pra vocês E também não tinha ficado assim o máximo a primeira vez Então a gente fez depois de novo, essa vez eu utilizei cores diferentes do que da outra vez Então eu quis filmar pra vocês o passo a passo de como eu fiz Que pode ser que, né, ajude alguém que tá querendo fazer esse processo no cabelo É, então gente, eu vou tá mostrando pra vocês o vídeo, eu vou tá explicando tudo Mas eu já falo pra vocês que se você tiver o cabelo preto e você quer descolorir Você se prepara porque vai estragar o cabelo Então assim, eu tava um ano e meio com o cabelo já claro, né? Só que aí eu resolvi passar a tinta preta porque meu cabelo tava muito emborrachado Porque eu tinha feito progressivo, eu tinha descolorido várias vezes, né? E aí ele não tava mais aguentando Então eu não queria manter mais aquela cor porque senão eu ia ter que ficar pintando e ia estragar mais ainda Então a minha dica pra você, que você tá com o cabelo claro, você tem que tirar E você não quer, porque foi o meu caso E você quer ter o cabelo ruivo, mas aí você não pode mais manter É você passar uma tinta sem água oxigenada Eu utilizei da L'Oreal, vou deixar a foto aqui pra vocês Então ela é uma tinta que não vai atingir tanto o seu cabelo como a tinta normal É claro que não vai ficar aquele cabelo super preto, vai ficar um pouco assim claro O meu cabelo tava um pouco claro, não tava pretão, né? E tinha uns cabelos brancos também no meio, porque acontece quando você pinta muito cabelo Depois você não pinta mais Então eu utilizei, nesse um ano e meio que eu fiquei, né? Com o cabelo preto, eu utilizei duas vezes só a tinta Então eu utilizei pra tirar o loiro, tava loiro praticamente E depois eu utilizei de novo porque tinha muitas manchas de loiro E depois eu não pintei mais o meu cabelo Então praticamente tinha um ano quase que eu não pintava meu cabelo Então essa parte aqui, vocês vão ver no tutorial, ela ficou bem loira Porque era natural, né? Então é normal que fica bem loira Já o restante do cabelo não ficou tão loiro Mas ficou bem melhor a descoloração do que da outra vez que eu fiz É, outra coisa que eu ia falar pra vocês Se você tiver o mesmo caso que eu A metade do cabelo aqui natural E o restante que foi tingido Eu aconselho você passar no cabelo E depois quando tiver faltando uns 15 minutos Pra acabar o tempo desse pedaço aqui de cabelo Aí você passa na raiz Que não vai ficar aquele loirão que ficou no caso do meu, né? Então é isso, vou deixar vocês agora vendo o tutorial Como eu fiz, tinta, coloração e tudo mais E aí a gente se vê depois A gente vai utilizar Primeiro, a gente vai colocar dois bichinhos desse aqui Pó descolorante Que é de 25 gramas Aí vamos usar dois desse E vamos usar um pouco de água oxigenada volume 30 Porque só essa aqui que descolore, né? Aí quando a gente... Depois que a gente fizer a descoloração que eu vou mostrar Vamos usar essa tinta aqui Que é a 7.44 Loiro intenso chamaramato, né? Que é tipo ferrugem Vamos usar essa Se depois eu não gostar Mais pra frente eu mudo a cor Então vou preparar aqui na bacinha E vamos começar a aplicar com o pincel A Laís vai aplicar e vocês vão ver aí o tutorial Não tem que ficar nem muito líquido nem muito grosso E aí E aí Olha gente, esse aqui é o resultado final, tá vendo? Não é final ainda, tá descoloração Tá bem loiro aqui a raiz, porque como a gente descoloriu, tipo, a gente começou das pontas, mas a raiz é natural Aí fica bem loiro, né? Vocês podem ver um pareto loiro Mas aqui a cor tá, a cor que eu queria, né? Aqui no comprimento, mais ou menos a cor que eu queria Então agora eu vou secar e depois a gente vai pintar e vamos ver o que vai ficar aqui, como é que vai ficar Aqui agora a gente tá preparando a tinta, eu coloquei, vamos colocar a tinta inteira e um pouco de água oxigenada Até ficar cremoso, assim, tipo um mingau Eu tô usando essa tinta aqui, ó, e essa coloração, 7.44 Esse aqui, gente, foi o resultado final depois que eu pintei Só que aí eu não tinha gostado, olha só, com flash, com a máquina fotográfica ficou assim bem vermelho Aí no dia seguinte eu quis pintar de novo Sem luz ele fica assim, com luz ele fica mais forte Aí eu utilizei essa tinta aqui, 7.3 E ela ficou assim, meu cabelo ficou nessa cor aqui, ficou mais uniforme Porque em cima tava muito vermelho Atrás, né? Ficam as manchinhas ainda que a gente vai ter que arrumar Porque tava meio escuro, meio preto Mas aí depois a gente arruma Bom, gente, então é isso, basicamente foi esse o processo que eu fiz Eu espero que vocês tenham gostado Eu deveria ter esperado um pouco mais pra passar a segunda tinta Que aí eu estragaria menos o meu cabelo, mas eu não tava aguentando, né? Vocês sabem, eu faço vídeo e tudo, então eu queria ter o cabelo decente pra poder gravar vídeos Então no dia seguinte eu já pintei de novo o meu cabelo, né? Mas vocês aí, fiquem atentos, não façam isso Mas ficou bom, ficou um resultado legal, eu gostei Vocês podem ver aqui que, né? Ele tá um pouquinho claro em cima, mas não muito E ele tá uma cor mais ou menos uniforme É claro que tem umas partes dentro que tá um pouquinho mais escura Mas tanto não dá pra ver Agora eu não vou pintar mais ele Agora em janeiro eu vou pro Brasil Vou deixar ele descansar mais ou menos um mês E quando eu chegar no Brasil, a gente, né? A minha tia faz ficar uniforme a cor do cabelo Por enquanto eu vou deixar assim Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei Se inscreve no canal e vai ter bastante receitas caseiras de hidratação De recuperar cabelo, de coisas assim pra vocês aqui que eu sei que vocês gostam Ok, um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo